Olá pessoal, Chique na Bota, onde a notícia acontece, seu amigo de sempre, Fabiano Cavalari aparece agradecendo sempre a Santíssima Trindade e a todos que estão conosco se você está passando agora pelo canal e ainda não tem inscrição, não perca tempo se inscreva, critique, elogie, compartilhe, deixe o seu joinha clique no sininho para ter notificação de novidade, que foi uma possibilidade para valorizar o nosso esforço na mesma ficha, ainda tinha um outro assunto, eu percebi que tinha mais alguma informação depois eu me lembrei, Deus me lembrou por sinal lembrando que aqui ninguém julga ninguém, um dedo contra a gente, um contra Deus não, um dedo contra a pessoa, perdão, um contra Deus, três contra a gente porém um assunto aí que repercutiu na semana passada gerou críticas, abaixo assinado virtual e olha impressionante, até eu fui pego de surpresa questão aí do canal Porta dos Fundos, tradicional na internet que faz muitas sátiras, tem o estilo de humor deles porém, Natal se aproximando, nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo sendo praticamente já quase comemorado e fizeram aí um vídeo, polêmico que parece que acusam Nosso Senhor Jesus Cristo eu não vi, ouvi alguns trechos, ouvi comentários porém, está muito claro, acusando Nosso Senhor Jesus Cristo de homossexualismo e outras coisas e tal, tripudiando, pelo visto então, sei lá, eu nem sei o que eu comento porque a gente percebe que de uns tempos para cá tudo está sendo atacado o cristão continua sendo atacado, a família está sendo atacada as igrejas, sejam elas de qualquer religião pode ser católica, evangélica, o que for são atacadas, você tem um posicionamento político você é atacado então, o que é sério está passando despercebido o que é sagrado o que não se pode tocar que não se pode brincar nem pensar, nem imaginar isso está sendo tripudiado ainda bem que graças a Deus as pessoas estão conscientes boa parte delas porque realmente, enfim eu não vi o vídeo não me interessa ver lógico, para fazer o vídeo aqui a gente tem que ter um certo conhecimento nós temos opiniões e ouvir um trecho até sem querer e realmente, está bem claro não precisa ir muito longe então, eu quero saber o que vocês acham sobre isso quem acredita em Deus quem segue uma religião alguma filosofia, enfim mas, e aí? falar o que a gente vai falar, não é? se a gente próprio por ser magro por ter um posicionamento já está incomodando alguém porque se a pessoa fala incomoda alguém o que falar sobre isso? e eu me lembrei de um detalhe para o vídeo não estender muito e é verdade quando a gente julga o próximo quando a gente fala do outro por trás de uma forma covarde e mal certo? não estou ácido nem estou sendo mais forte aqui, estou falando a realidade estamos falando de nós mesmos guardem isso vamos guardar bem isso quando falamos do outro falamos de nós mesmos agora sim me despeço e volto numa próxima oportunidade se Deus quiser chique na bota bom então vamos lá vamos lá vamos lá